Emê, querida, passando aqui pra te dar um beijo, te desejar todo sucesso no seu blog. Tenho certeza que você vai dar dicas incríveis sobre moda. E do jeito lindo que você tem, desse jeito menina, mulher, tenho certeza que vai ser um arraso. Vou estar sempre te espiando, tá bom? Um grande beijo, linda!